MÚSICA 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 Chuta, né? Pelo menos três jogadores tiveram chance de chutar. Agora o Igor Gomes, de frente, defendeu o goleiro, sobrou, chupado, meia batida. Gol! O Igor Gomes, afuera, pato, 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 chega Victor Bueno, Igor Gomes, gol! Olha o pato, ah, vai botar no corrido, Deus do céu, olha o pato, a devolução, Daniel Alves chegou de frente, a madrida! Gol! Por favor! Igor Gomes, de noí para a marca, Lucio, de desvio, defendeu o salvo, toleta! Gol! Onde está jugada? Si, porque viene Dani! Pablo, 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 Pablo! Pato! Gol! Fila certa É na direita na bola Lá vem ele A batida Gol De novo, cruzamento, segundo atalho, toque de cabeça, passa na frente do gol, bate o reba e o toque! Gol 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto